Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A crise da Venezuela e parcerias econômicas entre Brasil e Colômbia estiveram em pauta durante uma reunião realizada no Palácio de Itamaraty. A Colômbia está entre as três maiores economias da América do Sul e conta com cerca de 50 empresas brasileiras estabelecidas em setores estratégicos como siderurgia, infraestrutura, petróleo e mineração. A crise política e econômica que afeta a Venezuela esteve entre os temas tratados pelos ministros brasileiros e colombianos. Por conta da situação, milhares de venezuelanos têm deixado o país rumo aos vizinhos. No Brasil, eles entram pela fronteira com Roraima. A Prefeitura de Boa Vista estima que cerca de 40 mil venezuelanos tenham entrado na cidade nos últimos meses. O número corresponde a mais de 10% da população local, que é de cerca de 330 mil habitantes. Nós tivemos, há pouco ainda, uma reunião envolvendo os ministros aqui presentes para troca de informações, de experiências, de sugestões em como aprofundarmos uma colaboração que já existe entre Brasil e Colômbia no atendimento a essa emergência social. Outro tema tratado no encontro foi o acordo de paz entre os colombianos e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Os países assinaram um documento para que o Brasil ajude o país vizinho a desativar minas terrestres que restaram do conflito. A economia também esteve na pauta do dia. O comércio entre Brasil e Colômbia cresceu 25% em 2017, alcançando quase 4 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de cerca de 1 bilhão de dólares. Além disso, há um número cada vez maior de empresas brasileiras na Colômbia, em áreas como mineração, siderurgia, agronegócio e serviços financeiros. Nós temos ainda um amplíssimo potencial a ser explorado, não apenas na relação entre Colômbia e Brasil, com o qual nós teremos praticamente o livre comércio ao final deste ano, mas também no âmbito do Mercosul-Colômbia. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, conversou agora há pouco com jornalistas no Palácio do Planalto. Ele comentou a situação dos venezuelanos que estão vindo para o Brasil. Diz que o governo vai criar uma infraestrutura para receber essas pessoas. Nós vamos construir um abrigo, onde a gente vai fazer uma triagem, saber com quem a gente está lidando, um em Boa Vista e um em Pacarama. Lá em Boa Vista, na Praça Simão Bolívar, tem cerca de 1.500 pessoas que nós queremos de imediato construir um abrigo, para que a gente possa fazer a triagem e ver como encaminhar eles, o que a gente vai fazer com eles. O Ministério da Saúde também emitiu nota hoje sobre os venezuelanos em Roraima, informando que acompanha a situação, já que uma criança venezuelana chegou ao Brasil infectada com o vírus do sarampo. O ministério afirma que, além dessa confirmação, existem mais oito casos suspeitos. Apesar disso, o ministério diz que não há transmissão sustentada do sarampo no Brasil. Portanto, o país permanece livre da doença. O governo federal informa ainda que está prestando todo o suporte a Roraima e ao município de Boa Vista, nas ações de prevenção, controle e investigação. Uma equipe do Ministério da Saúde está no estado e o governo vai enviar 80 mil doses extras da vacina tríplice viral. O Ministério da Saúde vai qualificar 250 mil agentes comunitários com o curso técnico em enfermagem nos próximos dois anos. O governo publicou um edital para que instituições de ensino públicas e privadas de todo o país se credenciem ao programa. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o curso vai permitir uma ampliação do acesso à atenção básica, levando um atendimento de qualidade à população brasileira. São 350 mil agentes comunitários de saúde de endemia no país e que agora, com este curso, serão habilitados a medir glicemia, tirar pressão, fazer algum procedimento cujo curso lhe permita. E assim evitaremos o agravamento de doentes crônicos, que eles se hospitalizem e percam a qualidade de vida. É um grande passo para a qualificação da atenção básica em todo o Brasil e, com isso, a diminuição da necessidade de que essas pessoas vão para uma internação hospitalar ou para uma cirurgia. Ao todo, o Ministério deve investir 1 bilhão e 250 milhões de reais na formação dos agentes, que não terão nenhum custo com a qualificação. Os interessados têm um prazo de dois anos para concluir o curso técnico. Mais informações podem ser conferidas no site do Ministério da Saúde. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, estão abertas até o dia 28 de fevereiro. O novo FIES prevê juros zero para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos e também novos recursos para alunos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E para discutir as novas modalidades do programa, um grupo de ministros se reuniu em Brasília. Um novo modelo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que passa a valer agora, divide o programa em diferentes modalidades de acordo com a renda familiar dos candidatos e das regiões em que vivem. No total, são ofertados 310 mil vagas, 155 mil para os primeiros seis meses do ano. As novas regras foram discutidas em um seminário internacional em Brasília. O novo FIES é destinado a quem mais precisa. Não há juros para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos e o risco do financiamento é compartilhado com as instituições de ensino. O governo criou um programa com taxa de juros real zero, com menor risco para a União, com melhor governança e respeitando a capacidade de pagamento do aluno e da sua família. Portanto, é muito importante esse processo porque, de novo, temos que melhorar a qualidade da educação, temos que melhorar a eficácia, temos que melhorar o acesso daqueles de menor renda, mas garantir o comprometimento da instituição de ensino superior. São três modalidades. Na primeira, além do juros zero e a renda familiar de até 3 salários mínimos, as prestações serão pagas respeitando o limite de renda. A segunda é destinada aos estudantes das regiões norte, nordeste e centro-oeste, com renda de até 5 salários mínimos e contará com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento. Há ainda uma terceira modalidade, também para estudantes com renda familiar de até 5 salários mínimos, com recursos do BNDES e é destinada a alunos de todas as regiões do país. Nós estamos fazendo com que os fundos enxerguem a educação como ponto central para o desenvolvimento da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, compreendendo que este, sim, é o papel de, a partir da educação, encontrar um desenvolvimento pleno e aproximar com que todas as regiões do nosso país possam estar oferecendo e ofertando oportunidades para a nossa juventude. E pensar oferta de oportunidade é pensar oferta de educação. Para concorrer a uma das vagas do FIES, os estudantes também devem ter nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação do Enem. O ministro da Educação afirmou que o Fundo de Financiamento Estudantil garante ascensão social pela educação. Todas as mudanças, elas passaram por pontos essenciais que são fundamentais à preservação do sistema e do programa. E, ao mesmo tempo, nós pudemos também garantir uma ênfase com relação aos mais pobres. A lógica de uma política pública é justamente atender os mais pobres, aqueles que mais precisam, por parte do governo, de apoio e de algum tipo de iniciativa que permita a ascensão e mobilidade social. E não há outro caminho melhor para promover equidade e oportunidade que não seja por intermédio da educação. Nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.